11 do 11 de 2011 A combinação de números ganhou a capa dos jornais de hoje. O que esta data significa para as pessoas? Não, é um dia, dia da coincidência. Normal, um dia como qualquer outro, para mim não faz diferença não. Porque alguma coisa o universo está dizendo para a gente. Eu acho isso importante, eu acho que é um bom dia para a gente meditar, refletir e saber o que o Criador quer da gente. É isso que sugerem os numerólogos, uma reflexão pessoal. Guga Lima explica que o 11 é um dos números mestres da numerologia. Representa inspiração e equilíbrio dos opostos, como a Moriode, por exemplo. E a repetição do número 11 nesta sexta-feira potencializa a energia para o crescimento espiritual. Fala-se até na abertura de um portal energético. Lidando com essa ideia que alguns acreditam no portal 1111, que seria um dia de iluminação maior, a somatória desse número dá 33, que também é um número elevado, é um número mestre, é considerado um número de Cristo. É um número de harmonia, um número de iluminação maior também. Para as ciências exatas, tudo isso não passa de uma simples coincidência, que se repete desde o século XVI, porque usamos o calendário gregoriano. Se fosse outro modelo, nada disso aconteceria. Mas que o 11 é cercado de curiosidades, há isso é. O Jornal do Almoço veio às ruas fazer as contas. Sabe por quê? As pessoas nascidas antes de 2000, que somarem a idade completada este ano, com os últimos dois números do ano de nascimento, vão atingir o mesmo resultado, 111. Tá duvidando? Que ano você nasceu? 1993. 93. Qual é a sua idade hoje? 18 anos. 18 anos. Vamos somar? Olha só. 93 com? 18. 18. 8 e 3, 11. Vai 1, 9 e 1. 10 com 1. 11. 11. Agora você fica aqui um minutinho, que eu vou parar outra pessoa. Ano de nascimento? 1978. 78. A idade hoje, então? 33. Vamos somar. 8 com 3 dá 11, sobe 1. 7 com 1, 8 com 3, 11. 111. Eu fiz a conta com ela e deu o mesmo resultado e ela não nasceu no mesmo ano que você e tem outra idade. Ah, é. O que você achou desse resultado? Olha, é muito impressionante mesmo, porque a gente não espera, né? Para quem nasceu depois do ano 2000, o resultado é apenas 11. Os matemáticos dizem que essa é somente mais uma curiosidade. Há várias combinações que dão o mesmo resultado. Ceticismo e crenças à parte, o fato é que o 11 já entrou para a história mundial quando o assunto são tragédias. Uma delas, no início deste século, o ataque terrorista às torres gêmeas nos Estados Unidos. Foi um marco, eu acho que agora, para os tempos modernos, né? Para a modernidade, acho que isso aí ficou para se pensar um pouco, né? Obrigada. Uma... Um mundo...